Você pode ter visto manchetes como esta, sugerindo que a infecção por certos vírus pode contribuir para a obesidade. De acordo com uma nova revisão publicada em 2010, obesidade viral, fato ou ficção? Tudo começou há cerca de 30 anos. Surgiu um vírus em aves nunca antes descrito, matando milhares de frangos, o que é infelizmente comum. Mas a coisa estranha sobre este novo vírus é que os frangos sobreviventes ficaram gordos. Habitualmente, quando se sobrevive a uma infecção viral grave, perde-se peso. Mas a infecção com este vírus fez com que ganhassem 50% mais gordura abdominal do que as aves não infectadas. Este foi o primeiro vírus já descoberto que poderia causar obesidade. E o vírus foi espalhado através das fezes, então se você colocar uma galinha gorda infectada num compartimento, todas as galinhas ficam infectadas e gordas. O surpreendente é que isso não aconteceu devido ao aumento do apetite ou algo assim. Elas comiam a mesma quantidade de comida, mas o vírus as levou a aumentar a gordura abdominal de qualquer maneira. Então, os pesquisadores começaram imediatamente a tirar amostras de sangue de pessoas com excesso de peso para ver se elas estavam infectadas com o vírus do frango. Descobriram que não só um em cada cinco seres humanos obesos testam positivo para exposição a este vírus, como aqueles expostos ao vírus pesam 15 quilos mais do que aqueles que não foram expostos. Os positivos para os vírus tinham em média 95 quilos e os que eram negativos para o vírus tinham apenas 80, uma diferença de 15 quilos. Infecto-obesidade. Obesidade de origem infecciosa. Então, onde isso nos leva? Os fatores de risco reconhecidos da obesidade incluem excessos alimentares, falta de exercício, estilo de vida, hábitos alimentares, meio ambiente, nível de estresse, hereditariedade e fatores genéticos. Todos esses fatores são componentes de um modelo multifatorial de obesidade. A evidência atual acrescenta ao nosso conhecimento que a infecção viral provavelmente poderá ser considerada mais uma causa componente, embora não seja uma causa necessária da obesidade em humanos. Significa que se pode ficar gordo mesmo sem a influência de algum vírus de frango, mas este pode ser um fator contribuinte. Pode ser uma razão pela qual, para muitas pessoas, o peso extra simplesmente não parece diminuir. Talvez essa seja uma das razões pelas quais, num estudo de 40 mil homens e mulheres em 2009, um dos alimentos mais intimamente ligados ao aumento da gordura abdominal foi a carne de aves.